Um sorriso pode mudar o seu dia Um abraço pode curar uma vida Dividir segredos, se doar alguém É perder o medo, confiar em quem te faz bem Vamos espalhar o amor Vamos juntos refletir o amor Geração que vive o amor Nós somos mais fortes quando estamos juntos Nós temos a força pra vencer o mundo Sorrisos que curam, abraços que acolhem Nós somos resposta pra oração de alguém Nós somos coragem, nós somos perdão Somos a esperança de um novo amanhã Nós somos sorrisos, nós somos abraços Nós somos amor Vamos espalhar o amor Vamos juntos refletir o amor Geração que vive o amor Nós somos mais fortes quando estamos juntos Nós temos a força pra vencer o mundo Sorrisos que curam, abraços que acolhem Nós somos resposta da oração de alguém Nós somos coragem, nós somos perdão Somos esperança de um novo amanhã Nós somos sorrisos, nós somos abraços Nós somos amor Nós somos esperança de um novo amanhã Nós somos coragem, nós somos perdão Somos esperança de um novo amanhã Nós somos sorrisos, nós somos abraços, nós somos amor